Eu quero te contar a vida da história da Joana Solnado, como é que começava e como é que acabava. Começava e era uma vez e ainda não acabou. Como é que está a ser partilhar este palco com a Joana Solnado nesta Dona da História? Está a ser mal, queria, todos os dias e é giro porque cada dia que passa é melhor. Dona da História é uma peça que, apesar de nos fazer a todos nós pensar nas nossas vidas é uma comédia é uma comédia, a vida é uma comédia é para rir, isto é tudo para rir é uma mulher de 50 anos que se lembra de como foi uma rapariga de 20 que vai imaginar como será, mas os tempos fundem-se a determinada altura eu penso que é uma coisa que toda a gente já pensou certamente na sua vida se eu não tivesse feito aquilo naquela altura o que é que teria sido a minha vida? Quem é a Dona da História? É o presente ou o passado? Eu acho que é o presente e o futuro Qual é que é a sensação quando a peça chega ao fim? Uma sensação ótima de realização e de missão cumprida Estar em cima do palco acho que é a melhor sensação que eu já tive em toda a minha vida ainda não fui mãe E aí